Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo aqui direto, direto, direto da ESL Open Cup de número 70. De um lado nós temos Pato, o grande jogador brasileiro, que você já deve ter ouvido falar. Provavelmente também você já deve ter visto a volta dele, algumas partidinhas de volta que ele já mostrou aqui no Warcraft 3. E do outro lado nós temos Fish, que é um jogador da Singapura e sempre está jogando nos campeonatos aqui das Américas. Eles podem jogar, galera de outras regiões, podem aparecer por aqui e ele é um deles. O Fish é muito conhecido por fazer Pala Rifle, mas nessa matchup por aqui ele não tem utilizado muito Pala Rifle, tanto que ele já está fazendo uma abertura mais padrão. Então, essa partida aqui, meus amigos, será a partida da Rinha da Lagoa, porque de um lado nós temos o Pato, do outro lado nós temos o Peixe. Então, vamos que vamos! Quem vai sair vitorioso nessa disputa entre esses dois jogadores? Bora que bora! Vamos que vamos! Xablau pra cima deles e bora, torcida do Brasil! Tide Hunters! Nada mais justo pra uma Rinha de Lagoa, né, velho? Do que um mapa cheio de água. E o Pato já vai se adiantar quanto a um herói neutro. O que pode ser? Olha, eu tenho visto o Pato utilizar muito Beast Master. E Beast Master pra contestar a expansão rápida, Beast Master pra fazer uma briga level 1 até o level 3 é forte. Enquanto o Beast Master tiver mana, ele é uma fonte de problemas, principalmente pros humanos que não tem uma fonte de dispel já no começo do jogo. As tropas de um jogador estão sob ataque. E pelo visto vai ser tentativa de expansão rápida. Só não sei se o Pato vai verificar isso. Com a Wispzinha que ele chamou por ali, ele já tá vendo que é expansão rápida sim. E ele já exaltou o campo por aqui. Talvez ele consiga pegar a level 2, mas já está ciente que do outro lado vai ter expansão rápida sendo feita. Vai depender de tudo. E vai depender de como ele vai contestar essa expansão. Como que ele vai atrasar esse jogo do seu adversário. E gastando o mínimo de mana possível. Beast, esperto, esperto, esperto. O Pato já colocou um footmanzinho pra verificar o que o seu adversário tá fazendo. Vai conseguir faturar o level 2. E em breve, o Pato vai ter que ou fazer a sua própria expansão, ou contestar a expansão do Fish. Senão o jogo dele dá uma complicada. Talvez uma opção para o Pato seja pegar o level 3 rápido, rápido, rápido. Pra ele ter ursos no level 2, que vão ser bem fortes. Curso com Bash é uma fonte incansável de dano e de dor de cabeça para os humanos. É, eu imaginei que essa rota aqui, aqui, aqui... E aqui ele consiga pegar o level 3. Porque dois amarelos e um verde, ele garante o level 3. Só que eu não vi essa rota ainda concretizando, pelo menos em Tide Hunters. Vamos ver se ele consegue pegar o level 3 por aqui. E com este level 3, vamos testar a expansão. Hum, eu acho que não vai dar. Acho que ele vai precisar de mais o campo. Talvez o campo da expansão. Isso aqui atrasa um pouco, porque se ele já tivesse o level 3, já ia ficar bem encaminhado. Enquanto isso, o Fish lá do outro lado já estabeleceu sem muitos problemas a expansão. Provavelmente vai esperar aparecer alguma coisa na Tier 2 para ele contestar. E está aí o urso, o famoso urso com Bash. Mais uma pauletada, meu amigo! Faltou por ali! Faltou ele finalizar aquele footmanzinho. E o pato vai para cima, vai para cima do peixe. O peixe sai correndo, sai nadando por aqui. Mas quanto mais tempo ele ganha, melhor é a situação para ele. Porque ele sabe que ele está evitando qualquer tipo de expansão. Sabe que ele está mantendo o pato nessa localização, na parte de baixo do mapa. E está aqui a tentativa de expansão rápida sendo feita pelo pato. Consegue um bash. Vai espantando, vai espantando o Arquimago. O Fish está tentando contestar. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Está chegando com todos os footman. Ele vai conseguir defender ou não? Vai cair, vai cair, vai cair. Vai ter que cancelar. Está quase, está quase, está quase, está quase. Os footman estão quase conseguindo derrubar. E eles conseguem derrubar a expansão, os planos de expansão que o pato estava querendo fazer ali na parte de baixo. Isso ganha um tempo considerável. Então, com certeza não é algo que o pato está feliz. E agora a migração para cima da base secundária do Fish. Tem acesso aí aos ursos do level 2. Tem acesso a uma Dark Ranger. E a contestação já vai sendo feita. Vai para cima dos pinhõezinhos porque sabe que pode levantar caveirinhas e mais caveirinhas. Caveirinhas por aqui. Já tem duas de pé. Já levanta também o urso. E também levanta os escudos destes footmans. Para responder a essa quantia de dano a longa distância de arqueirinhas e Dark Ranger que tem por aqui. Consegue contestar algumas das unidades. Só que elas vão sofrendo. Só mais um hitzinho. Não consegue levantar uma caveirinha por aqui. E segue na contestação. Segue na contestação. Segue na destruição desta linha de exército do peixe. Pato migrando para cima da base principal agora. Talvez ele já tenha desconfiado. Hum, talvez aqui esteja mais protegido. Só que a base está bem fechada. Bem fechadinha a Pato. Pato, Pato tentando defender uma das arqueirinhas. Nessa voltada. A gente está ganhando ainda mais tempo. Indo para a tier 3. Indo para a ursos. Pato já desistiu da ideia de expansão. E vai para a contestação da base ou da expansão do Fiche. Ele vai querer brigar recurso contra tecnologia. Ele vai chegar na tier 3 rapidinho. Enquanto por aqui o Fiche está na tier 2. E vai para a Blood Mage para atirar o máximo de mana que ele conseguir desse Beastmaster. A contestação está um pouco complicada. O Pato não conseguiu tirar nenhuma unidade do seu adversário. Desde essa contestação em cima da expansão. Ele não conseguiu mais afetar muito o jogo do seu adversário. E isso prejudica um pouco. Porque logo mais. Talvez o Fiche já faça uma ida para a tier 3. Opa! Parece que o Fiche está travado em comida. Ele pode se manter com o Spellbreaker. Pode fazer uma produção insana de Spellbreaker agora na tier 2. Não vai para a tier 3. E prejudica um pouco os planos do Pato. Porque com o Spellbreaker. A Dark Ranger vai ficar neutralizada. Ele está tentando. Vai tentar levantar novamente uma expansão. Vamos testar em cima da base principal. No entanto a base está bem fechadinha. Prejudica um pouco. O Pato não consegue entrar. Talvez tenha que destruir uma farm. Para ele conseguir fazer uma entrada. E quebrar bastante com a economia do Fiche. O Fiche está lá. Farmando. 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 Ele tem o teleporte. Talvez ele compre o Stephzinho. Não? Steph pergaminho. E conseguiu acessar. Agora o momento. Agora o momento que o Pato consegue criar um bom estrago. O Fiche. Usou Steph ou usou o que? Usou o teleporte normal. O Pato está em uma circunstância um pouquinho complicada. Vai para cima de quem? O Blood Mage está sofrendo. O Blood Mage está apanhando. São três ursos batendo. Descendo o sarrafo para cima do Blood Mage. O Blood Mage está sofrendo. Consegue salvar por ali. Já utiliza a poção. E esse Blood Mage vai se mantendo vivo. Uma das arqueirinhas acaba morrendo por ali. Um pilarzinho de fogo. Segue destruindo com as esperanças do Pato em quebrar a economia do seu adversário. Ele vai tentando voltar. Vai tentando voltar. Talvez tenha que forçar o teleporte. Talvez tenha que forçar o teleporte. 40 de vida tem um Rejuvenation ali. E pode continuar a pressão. Vai para cima dos peõezinhos. Quebra a economia. Ferra com os humanos por aqui. Desce, desce, desce. A paulada em cima do peixe, Pato. Ultimans caindo um a um. Se manter os ursos de pé, o que importa. Vai encontrar um Priestzinho por ali. Dois Priestzinhos por aqui. Será que ele consegue finalizar? Não. A situação está meio complicada. Pato segue sofrendo um pouco. Não gastou o Scroll. Era isso que ele queria. Ele entrou, fez um estraguinho e saiu sem gastar o teleporte. Era o que ele mais queria. Era segurar este recurso. Talvez até para uma movimentação mais tarde. A expansão está nos planos. No entanto, ele não enraizou por aqui ainda. O que é uma circunstância um pouquinho complicada. 4, 5 Priestzinhos Rifleman. E os Spellbreakers estão começando a aparecer. Já desenraizou. Vai começar a fazer a marcha. O problema é que o Fisch está esperto quanto a isso. Colocou um... Um Footmanzinho só para isso. E ainda sobrou um Murlock, cara. Sobrou um Murlockzinho para encher o saco. Segue farmando. Vai conseguir pegar o level 4. Mas o Pato já tem uma estrutura de exército considerável, eu diria. Com Ursos. Os Ursos fazem a lei de frente. No entanto, aqui tem muita unidade longa distância. Olha o Fisch vai... Vai ajudar nesse trabalho por aqui, mano. Vai limpar o campo para o Pato? Olha só que good manner. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar o last hit, meu amigo? Vai trabalhar em uma nova expansão aqui na parte de baixo. Cinco milícias. E a produção insana vai sendo retomada. Tem o teleporte de volta. Caso precise ir, a movimentação do Pato já vai sendo estabelecida. Expansão ali na parte de baixo. O Pato está desconfiado. Onde que ele vai dar as caras? O Pato está por aqui, está pronto para o combate. Ele consegue pegar uma varinha do vento. Olha o Pato. Já vai dar de cara. Hello, Fisch, my old friend. Vem para fazer o caos acontecer. Vai acabar perdendo toda a mana? Não. Ele consegue fazer uma invocação de um porquinho da índia antes que a briga aconteça. E o Pato está vindo forte, meu amigo. Está vindo forte nessa movimentação. Que ele não tenha muita mana para esses Ursos. Não tem muito sustain, mas ele tem dano. É o dano que importa. É o dano que ele vai encaixando por aqui. Consegue pegar level 3 com a Dark Ranger. No entanto, esse Beast Master está cada vez sofrendo mais. Vai para cima do Arquimago. O Arquimago vai cercando. Vai sendo cercado cada vez mais. E todo o resto do exército está sendo penetrado por aqui. Está chegando os Ursinhos. Os Ursinhos. Tem que salvar o máximo de Ursos que ele conseguir. Já usou um dos Steps para salvar. E o Pato vem firme. O Pato vem forte. Vai querendo levar cada uma dessas unidades. No entanto, o Slow vai quebrando muito com as pernas dele. Ele pode voltar em breve. Tem muita mana nas Muells para ele voltar. Ele está com a vida meio baixa. Vai ter que forçar o teleporte. Volta para a base. Regenera a vida. Só que... Ai, ai, ai. Ele esqueceu um urso por ali. E o Fish está com 70 de supply. Muito na frente. Mas o Pato já recuperou bastante vida. Vamos ver se... A circunstância ajuda o Pato aqui. E agora? Acaba perdendo na City of War. Mas ele tem a expansão ali na parte de cima. O seu amiguinho muito ciente das possibilidades. Já levanta. Já dá um review. Eu não sei se ele tem Crystal Ball. Não, ele não tem Crystal Ball. Eu acho que ele tinha algum acesso por aqui. E jogou review. E viu que tinha uma expansão. Talvez ele possa fazer alguma contestação. Pato. Vai encontrar o resto do seu adversário por aqui. Quem sabe é aqui. Quem sabe é agora, meu amigo. Encontrou um Spellbreaker solitário. Solitário, solitário. Preciso fazer alguns pick-offs. Está com 70 barra 70. Enquanto o seu adversário está com 70 também. Se ele tivesse vindo para cá, ele teria encontrado. Olha só. Vai dar de cara com uma Sorceress. E vai estar desconfiado. Para onde que essa Sorceress está indo? Será que ela está indo para a base principal? Está chegando para aqui o Arquimago. Talvez seja a briga. Talvez seja a briga. Talvez seja o aqui. Talvez seja o agora. Não, por enquanto ele dá uma recuada. Tem acesso a alguns Rejuvenations. Vai voltando um pouquinho. Não quer comprar a briga ainda. Ele tem mana ainda da Muel para ele aproveitar. E ele vai comprar a briga aqui. Fechando aos pouquinhos o seu adversário. O Flamestrike nem acabou saindo. E a Legião de Ursos vai chegando. Vai comandando. Vai puxando esta Legião. Este zoológico para cima do Fisch. Vários Ursos com a vida bem baixa. Salva a vida de um. Ele salva a vida de outro. O resto vai tentando lutar pela sua sobrevivência aqui no meio. Não consegue muitas eliminações. O Pato está com 70. O Fisch está com 82. Não para de aparecer. Unidades do Fisch pelas costas. Pela frente. Por cima. Por baixo. Por todos os cantos. A situação é cada vez pior para o Pato. Que está perdendo muita barra de vida. E esta briga aqui infinita. Favorece a estrutura do seu adversário. A estrutura do Fisch aqui é bem firme e sólida. Tem muitas unidades para ele conseguir contestar. Olha quantos ursos estão com a vida baixa. Ai não, não, não. A Cringer vai acabar caindo, meu amigo. Talvez ele queria usar o Staff. E agora olha só essas barras de vida. Ele vai tentar reviver. Ela por aqui. Não tem teleporte. Para onde você está indo, Pato? Tentando ganhar tempo, talvez. Olha quanta barra de vida. Baixíssima, baixíssima, baixíssima que tem. E agora a contestação vai ser em cima da expansão. O Pato está lutando com todas as suas armas. Mas com todas as suas forças. Mas a situação não ajuda nem um pouco. O nosso querido Pato. Level 5. Level 4. Cuspezinha. Vai ter que ceder o espaço dessa expansão. Já reconheceu que a expansão vai cair. Mas ele tem ainda uma estrutura para brigar. Tem esse 75 de exército. Não está tão atrás do Fisch. O Fisch está com barra 80. Joga um review. Não sei de onde que ele está tirando o review, mas jogou. Ah, review. Bom, não sei de onde que está vindo o review. Mas, enfim. Recupera boa parte da vida, mas não tem muita mana para dar continuidade. A Dark Ranger não apareceu. Talvez ele esteja esperando ela reaparecer para comprar essa briga. A briga que pode ser a final, meu amigo. Rafex, toda a galera aí do YouTube está aparecendo. Salve, salve para todos vocês. Ah, não. O altar vai cair, meu amigo. O altar acaba sendo eliminado. Talvez o Pato agora a única opção dele é chamar direto. Mas ele não tem recurso para comprar esta... Não tem comida para trazer de volta a Dark Ranger. Olha a movimentação. Ele vai batendo em linha reta. Vai comprando essa briga. Consegue faturar o level 5. Quem sabe o level 6. Quem sabe o level 6 ajude o Pato. É o aqui. É o agora. Mas ele acaba apanhando. Olha o dano desse Blizzard. Olha o dano considerável que ele acaba perdendo. Todo este dano vai sendo encaixado. Olha só. Essa movimentação acaba encaixando o Tower Rush. Maluco por aqui. Olha esse Blizzard com esse Flame Strike. Esses ursos estão sendo evaporados, meu amigo. Estão sendo dizimados, dizimados. Será que matar o Arquimago pode ser a solução de todos os problemas? Eu acho difícil. A situação do Pato está cada vez pior. Olha, ele está tentando de todas as mil formas. Está conseguindo fursar. Está conseguindo entrar. Todo o exército agora conseguiu acesso aos Pristings. Quem sabe agora pode ser uma solução. O Fist ainda tem 70. Consegue pegar o level 6. Quem sabe o level 6 mude tudo. Mas eu acho muito difícil. Acho bem complicado. Bem difícil de mudar a situação por aqui. Um Bash milagroso. Alguma coisa pode fazer de volta. O Pato reconquistar a Lagoa por aqui. Mas vai ser difícil. Olha os ursos. Como vai encaixando o dano. Como vai encaixando o dano. O Slow vai tirando todas as esperanças. Olha o Beast Master voltando para a base. Olha quantas unidades ele conseguiu salvar. Mérito aí para o Pato que está micrando de uma forma sensacional. Não está evitando todos os abates. Mas está evitando muitos abates. Isso com certeza ajuda ele. E Beast Master sempre tem acesso àquele exército extra. E vai mantendo ele no jogo. Acaba encontrando por ali a expansão. E os ursos estão voltando. Beast Master não está conseguindo levar esse jogo tão fácil assim. Consegue acertar. Um Bashzinho. Em cima das unidades. O Pato está vindo com toda a esperança do povo brasileiro. E o Altar não foi perfeito. Então é só Beast Master contra o mundo. Beast Master contra o mundo. Opa! Altarzinho. Altarzinho. Está aí de volta. Está aí. Está aí ela de volta. Para todos vocês. Será que ele consegue cercar? Opa! Arquimago fora de posição. Quem sabe aqui ele consegue quebrar um pouco com o jogo do seu adversário. Não. Por enquanto o posicionamento ainda não é tão crucial. Mas ele está conseguindo entrar. Está conseguindo entrar. Alguns spellbreakers estão acabando e caindo por aqui. Novamente a gente se viu nesse mesmo posicionamento. Onde foi palco de briga há um tempo atrás. Será que o Pato consegue salvar o máximo de unidades? Agora os ursos estão sendo queimados vivos, meus amigos. Parece que o jogo complicou. O level 6 deste Blood Mage já complica com tudo, mano. Ele tem acesso a Fênix. A Fênix agora, se ele micrar bem, sempre vai estar disponível no jogo. É uma situação muito difícil agora. 73 contra 56. Novamente a expansão sendo neutralizada. A Fênix fica tomando dano. Com o tempo ela, quando é zerada, ela desce e vira um ovo. E você precisa destruir o ovo para cortar com as esperanças do seu adversário. Pato. Muitas unidades com a vida baixa. Ele está indo para cima do Bola de Mage. No entanto, o dano está faltando por aqui. Ele já não tem mais tanta cura. Ele está no momento de desespero onde ele precisa matar qualquer coisa. Vai indo para cima do ovo da Fênix. O ovo da Fênix é eliminado. Mas é só um dos problemas que o Pato está sofrendo neste jogo. 38 do Supply contra 72. Não para de aparecer unidade. O Pato já deve estar roindo as unhas de tão difícil que foi segurar este jogo até agora. E o Fênix também. Vai cair novamente. Expansão neutralizada. A base principal já caiu. Aqui também está prestes a cair. A única fonte de rendimento vai ser aqui. Só que o Pato não tem mais recurso algum, cara. Quem sabe fazer a base. Aqui ele já desenraizou a vida da eternidade. A última esperança de coletar recurso. Porque o Pato está quase zerado de recurso. Ele tem mana para quem sabe abrir um ultimate. Mas o Blood Mage é sempre o principal problema que ele tem enfrentado por aqui. Vai encontrar algumas unidades. Fora de posição. Isso ajuda um pouquinho o Pato. Mas não salva a situação dele. O Arquimago deve ter acesso ao ultimate. Então é só ele torrar um ultimate por aqui. Ele pegou? Ele pegou o Mestre Teleporte. Então ele nem precisa rodar com isso daqui. Mas quem sabe bater um Stompade aqui e quebrar os recursos do adversário. Tentar segurar. Mas o jogo não está sendo muito favorável. Ele nem pegou o ultimate, né? Ele nem pegou. Agora que eu vi. Ele nem pegou o Stompade no level 6. Ele foi direto para as invocações. E vai tentar lutar contra essa Legião do Spellbreaker que está meio fora de posição. No entanto, acaba perdendo mais um urso. A Dark Ranger está fora de posição. O dano está sendo encaixado de todas as formas possíveis. Pato tentando buscar algumas unidades com a vida baixa. Consegue pegar o level 7. Quem sabe agora ele consiga pegar o seu ultimate. No entanto, ele vai sofrendo. Dá slow para tudo quanto é lado. Está rolando toda a briga por aqui. E o Fisch saca a vitória. O Rei da Lagoa acaba sendo o peixe por enquanto. Mas não foi fácil. Esse cardume aqui foi dizimado por vários ursos do Pato, cara. De várias e várias formas. Eu sinto que o Pato lutou muitíssimo bem durante todo o jogo. Ele conseguiu micrar de forma sensacional. O próprio chat, o Jonathan comentou. Cara, o Pato está com 300 de RPM, velho. Sim, porque ele lutou muito bem. Em várias circunstâncias. Ele salvou muito o urso. Ele tentou comprar a briga. Em vários momentos você viu ele mantendo a briga frente a frente contra o adversário. Mas a dificuldade de levantar a expansão já desde o começo. O Fisch contestou aquela expansão aqui. Ele ganhou muito tempo, muito tempo na frente. Isso complicou a vida do Pato. Se aquela expansão não tivesse caído tão cedo, talvez o jogo tivesse diferente. Porque o Pato ia ter mais urso. Ele ia ter, quem sabe, mais recurso. Não tinha muito scrolling. Ele sempre estava jogando mais defensivo. E o Fisch dominou o mapa. E isso acabou levando bem em conta para ele. Infelizmente o Pato sempre pega umas pedreiras aqui na ESL Open Cup. Mas um dia nós iremos ver ele passando o carreto por cima de alguma dessas pessoas aí. Que a gente sempre está vendo na ESL Open Cup. O Fisch é um deles. Mas ele suou, velho. A gente pode dizer. O Fisch, o peixe suou para tirar o Pato da lagoa, velho.